Seja você, seja você, faça você, faça você, menos maquiagem, mais realidade. Aqui ou aqui. Não tem nada mais valioso do que a verdade. Se você não conta a verdade, não adianta nada. Ah, mas eu sei um cara que ele é fodão, ele sabe tudo, mas na hora que ele apresenta as coisas na internet, ele não consegue se comunicar. Então o problema é dele. Ele que vai apresentar a forma de se comunicar, seja com texto, com áudio, com vídeo, enfim. Quando a gente tá nessa peça aqui, essa peça, ela é só um portal. Você vai se transpassar pelo portal e virar zeros e uns, pra daí a pessoa do outro lado pegar, opa, zeros e uns convertido. Na minha linguagem agora, eu sou o mundo real de novo. Então eu consigo ser real com vocês através do celular. A gente não tá tendo uma conversa aqui como se estivesse de frente um pro outro? Não tá natural? É assim que funciona o mundo moderno. Então se você é meu amigo, eu quero fazer um bate-papo com você de verdade, se eu for fake na hora de eu fazer a tradução entre vida real e aí no caso números, eu vou ser fake na hora dessa tradução inversa, ou seja, o encoder e o decoder, o codificador e o decodificador, é igualzinho o áudio. Sabe como é que acontece no mundo do áudio? Você tá lá tocando sua guitarra, você tá cantando, você tem um som acústico, você vai lá, capta, esse som entra, vira sistema binário, que é o seu gravador digital, ele vai ser processado a partir desse processamento, ele vai ser convertido novamente, pra daí vir à tona nos alto-falantes, você tem a sensação que tem uma banda ali tocando perto de você. Não é assim que funciona? É a mesma coisa, então se eu for falar pro celular e eu for falar com algum tipo de falsidade, ou apresentar o meu conteúdo querendo ser fodão, querendo ser maquiado, você vai se fuder. Ser verdadeiros na internet, escolher os benefícios, os frutos disso, que vocês passem a enxergar os zeros e uns, ou seja, a sua informação digitalizada aqui, de outra forma. O que vocês fazem na vida real deve ser documentado. Você documentando a sua vida e sem criar maquiagens ou tentar ser perfeito por demais, você vai ter muito mais chance de alcance, enquanto aquelas pessoas que ficam procurando um ângulo certo e tudo, tá criando uma distância absurda com a sua audiência. A gente tem que ser amiguinho, cara. Você é meu amiguinho, meu. Você é meu brode, nós estamos aqui de papo, já te contei coisas íntimas nossas na consultoria e tudo mais. Essa intimidade aqui, ó, é o que vai garantir uma relação de engajamento, de longevidade. Aí de repente o dia que você quiser uma consultoria, o dia que você quiser gravar um disco, o dia que você quiser um, sei lá, um bate-papo, uma cerveja, a gente tá junto. Você liga aí seu Skype e a gente toma uma taça de vinho, eu falo o que tem no meu vinho, você fala o que tem no seu. Você acha que o mundo vai pra onde? Você acha que o mundo vai ser o quê? Só encontros reais? Cada vez menos isso. Então que a gente faça dos encontros virtuais os mais reais possíveis. Fechado o conteúdo. Amigos do peito, a vontade extrema e absoluta, e o tempo inteiro, é de oferecer pra vocês esse real valor, e a realidade está na sua verdade. Eu mudei minha vida pessoal em torno da verdade. Enquanto eu não apresentasse a verdade pessoal, igual apresento ela profissionalmente pra vocês, eu não ia estar satisfeito. Então saiba que a verdade é a mais pura, fina, cristalina forma de se conseguir seguidores e catequizá-los pro resto da sua vida ao seu ecossistema, ou seja, ao que pertence a sua persona, a sua vida, tanto virtual quanto real. Seja você, seja você, seja você, faça você, faça você, faça você, menos maquiagem, mais realidade. Aqui ou aqui? Uma salva de palmas pro homem, por favor.